Fala, meus queridos, o jogo virou. O Alexandre de Moraes, que estava no ataque, desde quando ele assumiu o papel do ditador brasileiro, ele tem estado no ataque, censurando, prendendo, questionando, calando, o tempo todo. Antes do Alexandre de Moraes, você nunca tinha ouvido falar de pessoas banidas nas redes sociais, censuradas. Isso não existia no Brasil. Então, quando o Alexandre de Moraes entrou, e aí esse poder, não sei de onde veio esse poder, ele começou a censurar geral, ele foi para o ataque, estava simplesmente atacando todo mundo, a democracia toda. Mas, agora, se você repara, ele agora não está mais no ataque. Ele mudou, agora ele está na defesa. De vez em quando ele dá um jab para cá, ele ataca ali, ataca ali, mas esses ataques agora, na verdade, é um contra-ataque. Ele está se defendendo, porque agora a mídia começa a falar dele, a mídia nos Estados Unidos começa a falar dele. Então, muitas coisas, leis e mais leis sendo formadas, sem contar 24 pedidos de impeachment. Ou seja, muita coisa acontecendo, ele está coado, continua, todo animal, num córner, ele vai para frente. Então, é aquela coisa, ele está indo para cima, não é porque ele está atacando, ele está, supostamente, se defendendo. Esse ataque é uma defesa. E o Paulo Figueiredo, ele fez uma revelação, revelações explosivas hoje, né? Então, vamos falar sobre isso, toda essa revelação do Paulo Figueiredo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, que pode beneficiar todos nós nesse nosso querido Brasil. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E se você acha que esse conteúdo é válido, esse conteúdo é bom, torne-se membro do canal. Já ouviu falar da trincheira? A trincheira é a nossa comunidade secreta. Lá, a gente fala de coisas, fazemos lives. É o único lugar que você tem acesso a mim, 24 horas por dia, basicamente, né? Então, entre na trincheira, se você não conhece a trincheira ainda. E se você gostou desse conteúdo, e você quer colaborar com esse conteúdo, vem aqui, ó, e ali tem um botãozinho com coração. Um coração. Dê um valeu pra gente. Dois reais, cinco reais, cem reais, dez reais. O que você puder ajudar. Todas as pessoas que derem um valeu, eu vou responder a vocês, tá bom? Esse valeu ajuda a gente a fazer traduções e todas essas coisas que a gente vai mostrar hoje pra você. Então, vamos direto no assunto aqui, se muito lero, lero. Ah, sim. Pessoal, eu estou apoiando alguns candidatos, tá? E se você tem algum candidato forte, que realmente você gosta dele, manda pra gente, pra gente poder apoiar. Por exemplo, nós temos aqui o nosso querido Olímpio, né? Eu acho que todos vocês conhecem ele, tem um canal gigante no YouTube, né? Muito gente boa. E ele está indo para vereador e ele merece o seu voto. Tá aqui o voto dele, o número dele, né? O Olímpio tá aqui. Então, se você ainda não decidiu e você quer votar em Curitiba, tá aí Olímpio, Mundo Polarizado, 22555. Vale a pena votar no Olímpio. Ó, Olímpio, Mundo Polarizado, 22555. Você de Curitiba ajuda o Olímpio. E também em São Paulo, você que é de São Paulo, nós temos Aldeicon Silva, candidato a vereador por São Paulo, 2600. 2600. Porra, apoia. Porque são pessoas que vão lutar por você, são pessoas que vão lutar pelo Brasil, são pessoas conservadoras, realmente de direita, que apoiam o Bolsonaro. Então é importante a gente apoiar essas pessoas. Valeu? Então vamos direto agora, sem muito lero-lero, direto com o vídeo aqui do Paulo Figueiredo. Vamos lá. Veja. Mas, Rílio, eu tive a notícia de que nós teríamos uma bomba acontecendo aí e postei nas redes sociais, de forma, no português, sempre muito claro, que nós teríamos uma notícia vinda dos Estados Unidos muito importante. Eu, naquele momento, acho que eu fiz esse pulso aí, se eu não me engano, está aí no dia... Pessoal, o Paulo Figueiredo, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam do Paulo Figueiredo por certos motivos, eles acham que ele é muito prepotente, é que ele é isso, é que é aquilo. Então tem pessoas que não gostam dele. Cara, o Paulo Figueiredo está fazendo um trabalho muito importante, um trabalho muito bom. E o Paulo Figueiredo e eu somos duas pessoas aqui que moram nos Estados Unidos, que talvez fazemos mais vídeos falando desse assunto. a nossa pauta realmente é o impeachment do Alexandre de Moraes. Claro que o Paulo Figueiredo, o Constantino também faz vários vídeos sobre esse caso, mas o Paulo Figueiredo e o Constantino têm duas coisas em comum. Os dois têm uma coisa em comum. Os dois foram atacados diretamente pelo Alexandre de Moraes. Os dois perderam o dinheiro que eles tinham, os dois perderam o passaporte e tudo isso. Então você tem que entender que às vezes as análises deles têm um pouquinho de emoção. Isso aí é fato. Mas, cara, temos que dar crédito ao trabalho do Paulo Figueiredo. É um trabalho sensacional. Temos que apoiá-lo. E você precisa prestar mais atenção no que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Falar de Estados Unidos não é ignorar o Brasil. Ao contrário, o Brasil, a mídia brasileira, está ignorando o fato de que Alexandre de Moraes é um ditador. Então a gente precisa da mídia americana para entrar nesse jogo. Então entenda isso aí, tá? Vamos lá. Vocês conseguem ver daí. Mas eu fiz na semana passada, acho que fiz na quarta, na quinta-feira. E realmente a notícia aconteceu na quinta-feira, mas eu não podia divulgar. E eu não podia divulgar porque ela, apesar de eu ter participado nos bastidores, a divulgação, o furo, não cabia a mim. Eu deixei para dar o furo quem gosta desse tipo de coisa. Então saiu na Fox News. E no Globo, primeiro, na coluna da Malu Gaspar. E, aliás, foi uma das notícias mais lidas da coluna da Malu Gaspar. Do que a gente está falando? Que notícia é essa? Do que eu estou falando? Quando eu digo que saiu na Fox, mais precisamente... Pessoal, como ele está mostrando o que saiu na Fox, vamos fazer o seguinte. Vamos botar a matéria na Fox. Já mostrei para vocês no outro canal, mas nesse canal aqui eu acho que não mostrei ainda. Então a gente pode... E se você viu, vê de novo, mas as pessoas que não viram, pessoal, ela pode ver agora. Mas eu fiz a tradução artificial e ela ajuda no nosso entendimento. Vamos ver se é esse aqui que é que eu fiz para você aqui. Então essa aqui é a que o Paulo Figueiredo está falando. Olha só. O ativo de mídia social X será interrompido no Brasil devido ao bloqueio de acesso aos cidadãos. O comissário da FCC, Brandon Carr, expressou preocupações sobre como essa proibição ameaça a liberdade de expressão. Obrigado, comissário, por sua presença. Agora você escreveu uma carta no dia 5 de setembro para o chefe de Anatol. Ele é, eu acho, meio que o seu equivalente no Brasil. Eles estão aplicando uma decisão desse cara, o juiz Alexandre de Moraes, para censurar o X. É, em essência, uma censura direcionada ao X. Mesmo que essa censura viole a própria Constituição do Brasil. A justiça constitucional que o ministro Moraes deve defender sempre. A verdadeira questão não é o chefe Anatol, mas a justiça Morriles? Você está totalmente certo. Anatol está impondo isso e eles são meus contrapartes regulatórios lá. O local ideal para se manifestar era diretamente com eles. história preocupante com muitos elementos envolvidos. Aumento na censura global é evidente e realmente faz parte desse fenômeno que estamos observando. Mas também é uma preocupação real para fazer negócios no Brasil. Bill Ackman, um líder empresarial do Sidney, questionou se a decisão pode tornar o Brasil não investível. Acho que ele está certo, porque não só foram atrás do X em violação da própria Constituição do Brasil, na minha opinião, mas também foram atrás da Starlink, que é uma empresa separada com acionistas diferentes e congelaram seus ativos. Isso é um movimento muito preocupante, sim. Negócios no Brasil, fique atento. Foi uma medida punitiva. Isso é claro. Não estava relacionado à violação. A ordem, segundo você, viola o devido processo legal. Como isso faz? Antes dessa decisão, eles estavam emitindo uma série de ordens secretas, direcionando X e outras empresas de mídia social a censurar os opositores políticos no governo. Então, os senadores e representantes brasileiros que estavam na oposição ao governo atual do Brasil, a administração Lula. E só quando o X disse, olha, não vamos fazer isso em segredo. Ações punitivas já foram iniciadas? E se você olhar a decisão judicial subjacente, ela menciona em 13 ou 14 lugares diferentes a administração Bolsonaro? Então, você vê. Então, aqui você vê, na Fox News, muitos de vocês já assistiram isso aí, fiz uma tradução artificial, isso aí custa dinheiro. Então, ajuda a gente aí com o Valeu para pagar por sempre fazer tradução artificial para você. Mas essa matéria aí era a que o Paulo Figueiredo estava falando. Então, eu botei aqui para você ver o que o Paulo Figueiredo está falando, que realmente confirma a realidade do que o Paulo Figueiredo falou. Então, vamos voltar agora o vídeo do Paulo Figueiredo. Vamos lá. ...protegido. Estava aqui, né? Vamos lá. ...quinta-feira. E, realmente, a notícia aconteceu na quinta-feira, mas eu não podia divulgar. E eu não podia divulgar porque ela, apesar de eu ter participado nos bastidores, a divulgação, o furo, não cabia a mim. Eu deixei para dar o furo quem gosta desse tipo de coisa. Então, saiu na Fox News e no Globo, primeiro, na coluna da Malu Gaspar. E, aliás, foi uma das notícias mais lidas da coluna da Malu Gaspar. Do que a gente está falando? Que notícia é essa? Do que eu estou... Do que eu estou falando? Quando eu digo que saiu na Fox, mais precisamente, se eu não me engano... Foi o vídeo que a gente colocou, né? A Fox ali falando que eles precisam... Empresas americanas não querem mais para o Brasil, não querem investir no Brasil. Por que eu estou botando isso aqui, pessoal? Porque o Paulo Figueiredo, eu, Constantino, as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, nós temos mostrado para vocês várias coisas que têm acontecido. muitas pessoas pensam que a gente está falando da mesma coisa. Não é, pessoal. Tem várias coisas acontecendo, são mais de uma leis, foram mais de uma cartas, foram mais de uma vez que eles mencionaram o Brasil nas mídias sociais. Então, são todas essas coisas acontecendo e você precisa entender que não é a mesma coisa como alguns idiotas na internet estão dizendo, tá? Vamos lá, continua. Saiu na... Não sei se foi na Fox Business ou na Fox News. Acho que foi na Fox Business. Está aqui, ó. Projeto de Lei do Partido Republicano quer impedir que o dinheiro do pagador de impostos americano financie os ataques à liberdade de expressão no Brasil a Elon Musk e ao X. E saiu, como eu disse, também no Globo, na coluna da Malu Gaspar, aliás, com um alto grau de precisão. A matéria está bem escrita, detalhada, com mais detalhes do que a da Fox. a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. Está correto. Aqui, republicanos nos Estados Unidos apresentam projetos... E aí, é óbvio que eu morro um pouco por dentro. Pessoal, o vídeo do Paulo está parando um pouco porque ele está tendo um problema na internet lá no vídeo dele, tá? Então, não é problema aqui no canal, é problema do vídeo mesmo, tá bom? Quando eu vejo que as pessoas estão completamente perdidas, e a internet tem esse aspecto das pessoas serem muito rápidas nos comentários sem raciocinar muito. E algumas pessoas falam que isso era notícia velha, que o projeto de lei já havia sido apresentado, que era tiro de festinha, etc, etc. Deixa para vocês entenderem. Pessoal, vamos lá. Então, aqui o Paulo Figueiredo vai explicar uma coisa que eu já expliquei mil vezes. Não é a mesma coisa. Estão saindo mais coisas e vocês estão confundindo ou dando ouvido pessoas que não entendem. Dê ouvido às pessoas que estão morando nos Estados Unidos, que estão pesquisando aqui em matérias em inglês para passar para você e para você entender de verdade, porque, no sinal, você está escutando coisas erradas que estão falando por aí. Vamos lá. Ele vai explicar melhor aqui. O HB 9850... Deixa eu voltar aqui. Peraí, vou voltar aqui. Agora, vai. ...apresentado, que era tiro de festinha, etc, etc. Deixa para vocês entenderem. Esse projeto, o HB 9850, o HB vem de House Bill, é o chamado No Funding or Enforcement of Censorship Abroad Act. É a lei de não financiamento ou cumprimento de censura no exterior. Ou seja, é outro projeto de lei. Exato. Não é o mesmo que o outro projeto, que eu também anunciei recentemente, que é o No Censors on Our Shore Act. São dois projetos de lei absolutamente diferentes, evidentemente. Dois projetos diferentes, mas complementares. Eu digo diferentes e complementares porque um trata da... Vamos chamar assim do sintoma. Quando a gente diz que vai impedir que entre nos Estados Unidos o Alexandre de Moraes ou outras pessoas, policiais federais, etc, que compactuem com a censura, com a violação dos direitos da primeira emenda de cidadãos americanos, quando a gente está falando disso, isso é um ataque ao sintoma. Então, o Alexandre está violando a liberdade de expressão, vamos tirar o visto dele. Então, você está agindo no sintoma. Agora, dessa primeira vez, o que a gente está falando é agora, nesse momento, sobre uma ação contra a própria doença, contra a origem de todo o problema da censura no Brasil. E eu digo isso, isso é muito importante que as pessoas entendam. Vamos lá, vou tentar explicar para você. Vamos lá, de outra forma. A primeira lei que nós falamos diversas vezes no nosso canal, explicamos muito bem essa lei no nosso canal, era uma paulada no Alexandre de Moraes. Era uma paulada nele, era uma coisa pessoal, era para tirar o visto dele, era para barrar ele, para coisas dele. E a segunda, agora, é para barrar aquilo que faz o Alexandre de Moraes ser o que ele é. Porque todos nós acreditamos que tem alguém poderoso por trás. Então, aí, essa nova lei, que é uma lei bombástica, se fosse uma bomba, ela proibiria todos os investimentos dos Estados Unidos nessas ONGs e nessas vontades de censurar o Brasil. Muito dinheiro foi investido do governo globalista americano para censurar o Brasil. Essa censura não poderá ser feita mais com o dinheiro do povo americano. Mais ou menos isso. ele botou muito bem. Ele botou ali o sintoma, o sintoma, no caso, é o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes é um sintoma de um problema que está no Brasil. e depois está causando a doença. Agora, essa lei é para destruir a doença, que é a ditadura, o que dá o poder à ditadura, o que dá legalidade a essa ditadura. O que aconteceu no Brasil? Parem para pensar, façam uma reflexão. Até 2018, você nunca ouvia falar sobre ninguém sendo censurado. Não existia inquérito das fake news. O Alexandre de Moraes era criticado pelo PT e aplaudido pela direita. O que aconteceu? Quando foi que um homem indicado pelo Michel Temer se tornou o grande censor do Brasil? De onde vem o tanto poder para essa pessoa? Como essa pauta é tão alinhada com a pauta do exterior? Vocês já pararam para fazer essas perguntas? Pois bem, eu parei. Sim, eu já parei várias vezes, estudei bastante sobre isso, explicamos bastante para vocês que estão inscritos no nosso canal sobre isso, que houve censura. Cara, o Twitter Files americano, Twitter Files brasileiro. Censura no Facebook, censura no Facebook no Brasil. Censura no Facebook americano, censura no Facebook brasileiro. A mesma coisa, as mesmas coisas aconteceram nos dois países. Então a gente está vendo as semelhanças, estamos vendo, por exemplo, fizemos um vídeo ontem com o Schellenberg falando em vários pontos da CIA, do FBI, muitos envolvimentos aqui nos Estados Unidos e a mesma coisa acontecendo no Brasil. As semelhanças são malucas, né? 6 de janeiro, 8 de janeiro, querem prender o Bolsonaro, querem prender o Trump, censuraram o Trump, censuraram o Bolsonaro, todas essas coisas iguais. A única diferença é que nos Estados Unidos não vem da Suprema Corte, no Brasil está vindo da Suprema Corte, mas as redes sociais fizeram as mesmas censuras e as redes sociais é aquilo que deu poder para acontecer o que está acontecendo. Eu tenho me feito essas perguntas há três anos e pela primeira vez eu compartilho com vocês uma parte do resultado da investigação que foi feita, não por mim, Paulo, mas por muitas pessoas e principalmente pelo Congresso dos Estados Unidos. Pessoal, isso aqui é bomba agora, hein? Eu vou ler a partir de agora para vocês. Escuta isso. o que está escrito dentro do projeto de lei. Não é o que o Paulo está dizendo. A partir de agora eu vou ler para vocês. De vez em quando para, pessoal. Diz o seguinte. A rede social, a internet dele, tá? E promover os valores ao exterior, incluindo a liberdade de discurso e de expressão consagradas na Constituição dos Estados Unidos e no Pacto de Direitos Civis e Políticos através do uso de nossa assistência internacional, nossa deles, dos Estados Unidos, e assegurando que as leis americanas não cooperem com a censura no exterior. Olha isso. Não pode. um projeto para proteger os valores americanos internacionalmente, incluindo a liberdade de discurso e expressão consagradas na Constituição dos Estados Unidos. Que seja promulgada pelo Senado e pela Casa dos Representantes dos Estados Unidos da América no Congresso reunido. Sessão 1. Título. Essa lei poderá ser citada como a lei de não financiamento ou cumprimento de censura. Para. Internet dele, pessoal. Esquenta a cabeça, não. Internet dele. Eu peço perdão para vocês se às vezes o vídeo dê uma cortadinha. Isso acontece porque a internet que eu estou aqui, por incrível que pareça, apesar de ser um hotel bom, a internet no tabu acontece. Mas vamos lá. Sessão número 1. Título. Esse é o nome da lei. A lei pode ser citada ou chamada como a lei de não financiamento ou cumprimento de censura no exterior. Aí tem aqui as considerações e as descobertas. O Congresso dos Estados Unidos fez as seguintes descobertas. E aí começa a listar as descobertas, os findings dos Estados Unidos. Em 5 de março de 2018, agentes do EF, incluindo um agente especial, um supervisor de operações cibernéticas e um agente do Departamento de Justiça especializado em contraespionagem para frustrar interferências estrangeiras, se reuniram com um conselho especial do Tribunal Superior Eleitoral. Vou repetir, o Congresso dos Estados Unidos está dizendo que o FBI, em 2018, se reuniu com um conselho especial do TSE do Brasil para discutir medidas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do FBI para, abre aspas, enfrentar fake news e proteger a integridade das eleições. o FBI. Pessoal, você lembra que nós lemos essa matéria aqui que saiu também numa matéria da Europa, lembra? Que eles falaram sobre isso, sobre toda essa situação, essa enrolação toda, todo esse verdadeiro golpe que aconteceu. Vamos lá. Se reuniu com o TSE para ensinar o TSE como combater fake news que não existe nem nos Estados Unidos nem no Brasil. Só que a gente sabe, eles não estavam combatendo fake news. Era um trabalho para censurar a verdade, combater a verdade e ajudar com que o oponente ganhasse as eleições. É isso que aconteceu. Com o objetivo de proteger a integridade das eleições. Ao contrário. Do Brasil. O que os Estados Unidos têm de fazer? O ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo achado aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, deixa eu, acho que eu não consigo mudar aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebeu e implementou recomendações sobre a censura de conteúdo de diversas organizações não governamentais, ONGs, incluindo o Laboratório Digital de Pesquisa Forense, DFR Lab, que é financiado pela Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Vejam, esse DFR Lab é basicamente um backdoor da CIA. como a CIA não pode um dia a gente entra profundamente nisso, desde final da década de 70, início da década de 80, a CIA não pode efetuar certas ações diretamente. Então, para aí... Mas aquelas perguntas, pessoal, o que tem a ver com os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos estão se metendo na política brasileira? Não é? Por quê? Então, aqui você já vê a revelação, né? A revelação é que quem está por trás, quem é o verdadeiro problema, aquele que dá força para o Alexandre de Moraes, são os próprios globalistas. O dinheiro que vem de fora, o dinheiro que vai de fora para o Brasil é aquilo que dá força para o Alexandre de Moraes. E é isso que vai parar de acontecer. Aqui. Criadas várias ONGs que passaram... Que são organizações não governamentais, que passaram a receber dinheiro do Tesouro americano, do pagador de impostos americanos, para fazer informalmente o que a CIA não pode fazer. E a gente vai explicar um pouco sobre isso aqui. O que esse achado do Congresso está dizendo é que esse DFR Lab, que eu digo que é um backdoor da CIA, enviou recomendações para o Alexandre de Moraes que as cumpriu. Pau mandado, pau mandado. Em 2022, a Fundação Nacional de Ciência, National Science Foundation, apoiada, financiada pelo Congresso dos Estados Unidos, deu uma premiação de 200 mil dólares, mais de um milhão de reais, para a Universidade de George Washington por combater a desinformação no Brasil e em três outros países. Está escrito no texto da lei. Aqui, eu fico muito honrado de ter contado a minha história ao ponto de que ela foi parar dentro de uma lei e de um relatório dentro do Congresso dos Estados Unidos. Está aqui, ao longo de 2022 e 2023, o ministro Alexandre de Moraes baniu Paulo Figueiredo, um jornalista brasileiro que vive nos Estados Unidos de suas plataformas de mídia social no Brasil. Espero que tenha valido a pena, Alexandre. Em agosto de 2023, o Consórcio para o Fortalecimento de Eleições e Processos Políticos, CEPs, que é financiado pelo Programa de Eleições Globais e Transições Políticas da USAID, formou uma parceria-chave com o Tribunal Superior Eleitoral e trabalhou junto a ele para discutir estratégias de censura. Em dezembro de 2023, o ministro Moraes ordenou que o Rumble, uma plataforma de compartilhamento de vídeos cuja sede empresarial está situada nos Estados Unidos, removesse certos criadores de sua plataforma. Mais tarde, naquele mesmo mês, diz o Congresso dos Estados Unidos, o Rumble suspendeu seus serviços no Brasil ao invés de cumprir as ordens ilegais do ministro de Moraes. Pessoal, eu vou parar aqui e na nossa live de hoje, lá no canal Fábio Tom, eu vou terminar com outro pedaço para não ficar muito longo para vocês, o nosso vídeo de 6 horas da manhã deveria ser no máximo de 20 minutos, mas já estamos aqui com 30 minutos agora, você assistindo esse vídeo e quem estiver assistindo depois, gravado, ele já está com 26 minutos, então é muito longo, mas assista Fábio Tom hoje à tarde às 15 horas e nós vamos falar mais sobre isso, mas não caia na armadilha, não caia na mentira de que se a gente ah, vocês estão falando a mesma coisa, não estamos falando a mesma coisa, essa lei ela vai dar, vai lidar com o problema, com a enfermidade, com a doença, a outra lei estava lidando com um sintoma da doença, então isso é muito importante, é mais um degrau que a gente começa a subir, estamos cada vez mais próximo a alcançar o nosso objetivo, qual o nosso objetivo? É que o Brasil volte a ser um país democrático, tá? Então Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso, vejo vocês no nosso próximo vídeo, que também é bombástico, tá? A gente vai falar da fraude, a fraude foi revelada, vou falar agora no próximo vídeo, Deus abençoe a todos, tchau, tchau. 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 Obrigado.